Olá pessoal, nesse vídeo quero conversar sobre castração e comportamento. O que uma coisa tem a ver com a outra e desfazer alguns mitos que a gente tem relacionados a castração e o comportamento. Então, é cada vez mais comum a gente realmente castrar nossos animais de estimação, né? E cada vez mais jovens até. Então, e a castração ela é benéfica em muitos aspectos para a gente não ter superpopulação de animais abandonados e tudo mais. E a castração pode influenciar sim alguns comportamentos. E quais são alguns desses comportamentos que a castração vai influenciar? Basicamente, os comportamentos sexuais. Então, a castração ela não vai influenciar comportamentos que não são sexuais. Esse é um dos principais erros das pessoas. Quer ver um mito comum? Ah, castra que arranha menos. Ah, castra que vai brincar menos. Castra que acalma. Eu dou muita risada porque eu falo, meu Deus, se castração fosse tratamento por ansiedade, todos os problemas do mundo estavam resolvidos porque não ia mais ter gato ansioso, porque era só castrar o gato que não ia mais ter ansiedade. Então, como é que castrar acalma a gente, né? Castra, como é que é? Castra que vai ter menos energia. Castra que vão brigar menos. Castra que para de fazer xixi fora do lugar. São todos mitos. Porque, na verdade, muitos desses comportamentos que eu estou explicando aqui para vocês, não estão relacionados a comportamentos sexuais. Muitos desses comportamentos são comportamentos sociais. São comportamentos relacionados a outras motivações, né? Então, o nível de energia do gato para brincar não tem nada a ver com o seu comportamento sexual. A motivação de arranhar a mobília é um comportamento social e que tem vários outros objetivos que não sexual. Fazer xixi fora da caixa pode ter infinitas causas que não são sexuais, né? Bem como ansiedade. Então, nenhum gato vai acalmar porque ele foi castrado. Então, a castração, ela vai mudar comportamentos sexuais. O que a castração vai fazer? O gato ter muito menos motivação para copular, ou seja, para namorar, né? Pode não perder totalmente. Tem gatos castrados que namoram, mas claro que deles não vão fazer filhos, né? Mas diminui, então, a vontade do gato ir longe e arrumar briga com outros gatos. Procurar a fêmea no cio, por exemplo, ou a fêmea entrar no cio. Então, gata castrada não vai mais entrar no cio e não vai ter todas aquelas mudanças de comportamento que a gata no cio tem e aquela ansiedade relacionada ao cio. A castração pode diminuir, sim, comportamento de marcação urinária quando a marcação urinária é exclusivamente relacionada a questões sexuais, ou seja, o macho está marcando porque ele está sentindo cheiro de fêmea no cio lá fora. E aí, ele está marcando para chamar a atenção dela. Mas tem vários outros motivos pelos quais gatos machos marcam, inclusive fêmeas marcam. Inclusive, eu atendo com frequência gatos machos castrados e fêmeas castradas que marcam com urina. Porque a marcação urinária também pode ter uma conotação social, que não sexual.